Salve, salve galera da torcida tricolor, bem vindos a mais um vídeo do canal, o início desse vídeo foi diferente, não é mesmo? É rapaziada, essa cirurgia do meu pulso direito aqui, uma cirurgia de fratura do escafoide, é um mocinho aqui na articulação, no pulso, fratura minha aí jogando futebol no ano de 2018, no Campeonato Amador aqui da cidade, futebol é um esporte que machuca muito. E esse vídeo aí eu começo dessa forma porque é a mesma fratura que o Luciano do São Paulo, o jogador Luciano, teve contra o Palmeiras no último duelo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no lance do gol o Luciano faz o gol ali, na finalização dele, acaba caindo e acaba aí fraturando o escafoide do pulso, do braço esquerdo. O Luciano passou por cirurgia, foi feito uma cirurgia e também o mesmo procedimento que o meu aqui, colocaram um pino, um parafuso aí no pulso para efetuar ali de forma mais eficaz a consolidação ali do osso escafoide. Então o Luciano passa por cirurgia, a cirurgia foi aí bem sucedida, só que o atleta Luciano deve, o jogador de São Paulo deve desfalcar o São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro de 2021. Essa triste notícia, rapaziada, porque o Luciano é o cara do ataque ali, que tem feito golo agora, recentemente, né? E que é um cara que tem muita raça, né? Muita energia no ataque do São Paulo. Mostra-se aí muita raça, muito empenho do Luciano, muita vontade. E isso que o São Paulo precisa, ele é um cara diferenciado nesse quesito. Infelizmente, ele vai deixar o São Paulo desfalcado. Tudo indica que nos próximos jogos o Luciano não deve jogar, então, até o final do Campeonato Brasileiro. É uma cirurgia muito complicada, né? O Luciano vai ter que ficar um tempo ali praticamente imobilizado. Foi da mesma forma comigo, né? Então, eu acredito que a recuperação dele vai durar em torno de dois a três meses, dependendo ali da situação da cirurgia, né? De como que foi a fratura. Mas tudo indica aí que ele deverá ficar imobilizado até o final do Campeonato Brasileiro. Essa primeira notícia é do Luciano e mais informações relacionadas ao tricolor paulista. É, rapaziada, hoje turbina na área pra falar do Campeonato Brasileiro também. O São Paulo não jogou neste final de semana. O último jogo contra o Palmeiras rendeu aí um suspiro para o São Paulo na tabela. E o São Paulo que volta pra enfrentar o Atlético Paranaense no Morovi na quarta-feira, às nove e meia da noite, aí a trigésima quarta rodada para o São Paulo. Alguns clubes, alguns times aí já fizeram a sua trigésima quarta rodada. O São Paulo ainda não jogou, né? Esse jogo é atrasado devido ao Atlético Paranaense, o adversário do São Paulo, ter disputado a final da Sul-Americana. E o Atlético foi campeão aí, bicampeão da Sul-Americana. Então, tudo indica que o Atlético vem forte pra esse jogo contra o São Paulo, porque a situação deles na tabela também é complicada. E eles vêm aí com um poder de decisão, né, rapaziada? O clima ainda no vestiário do Atlético é de decisão. Tomara que eles venham com um clima de ressaca e não com ímpeto aí de decisão, como foi feito no último sábado com o Braganti. Nós vamos ver a tabela aqui em relação da tabela, em relação ao São Paulo, a situação da tabela, e vamos falar do tricolor paulista vendo a tabela do Campeonato Brasileiro aí de 2021. Então, o Atlético Mineiro, né, liderando a tabela aí com 74 pontos. Praticamente, né, galera? Ninguém tira mais aí o título do Atlético, né? Muito difícil alguém tirar aqui o título do Atlético. O Flamengo é o único que tem essa chance, mas tem aí a final da Libertadores em jogo, talvez os caras não vão aí no próximo jogo disputar o jogo contra o Grêmio, né? Então, talvez entre ali o time reserva do Flamengo, né, que já foi aí falado pelo Renato Gaúcho nas últimas entrevistas coletivas. Segue aí Palmeiras, Corinthians, né, e os demais adversários aí até a décima colocação aqui de 45 pontos para baixo a briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro na Elite do Futebol. Cuiabá está jogando agora, né? Cuiabá e Bahia estão jogando aí, estão empatando até o momento. Isso aqui é em tempo real, né, galera? É ao vivo aqui. O Santos perdeu na rodada para o Corinthians, fica ali com 42 pontos na décima segunda colocação. O rival do São Paulo do próximo jogo, o Atlético Paranaense empatado com o Tricolor em 41 pontos, ambos com 33 jogos. O São Paulo com 9 vitórias aqui, tem uma diferença muito grande de vitórias. Atlético Goianiense entrou na briga ali para fugir da zona de rebaixamento com 40 pontos. Juventude com 39, Bahia com 37, porque está empatando aí na rodada. Grêmio com 35, venceu no último jogo. A Chapecoense, jogo fora de casa. E o Esporte Recife com 33 pontos aí, também na zona de rebaixamento. Então esses quatro aqui são os adversários aí, digamos assim, né, Chapecoense já caiu, né, galera? Os de baixo aqui, né, Atlético Goianiense, Juventude, Bahia, Grêmio e Esporte são aí os próximos desafios do São Paulo, né? O São Paulo que enfrenta Juventude e ainda enfrenta Grêmio e Esporte, né? Exceção ao Bahia aqui que o São Paulo já enfrentou e o Atlético Paranaense que é o próximo. Então, os duelos aqui agora de confronto direto na parte de baixo da tabela. muitos jogos importantes aí, né? O Flamengo que deverá pegar agora o Grêmio no próximo jogo, vai com o time praticamente reserva, né, contra o Grêmio. Então nós vamos ver aqui a situação da rodada entre os times que estão aí ligados ao São Paulo. Então, ó, na terça-feira, é a rodada, um jogo aí atrasado, né? Grêmio e Flamengo, terça-feira, 23 do 11, às nove da noite, o Grêmio enfrenta o Flamengo, um duelo muito difícil, o Flamengo ainda com chance de título, mas deverá levar o time reserva para enfrentar o Grêmio. Confronto direto entre Atlético, Goianiense e Juventude, na terça-feira também, às sete horas da noite, né, às 19h, dia 23 do 11, duelo completamente difícil na parte de baixo da tabela aí, né, rapaziada? Atlético Mineiro e Palmeiras, o jogo que pode definir o título aqui se o Grêmio ganhar ou empatar com o Flamengo e o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras, chances matemáticas aí garantidas de título para o Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Paranaense, na quarta-feira, às nove e meia da noite, no dia 24, então essa rodada é de extrema importância, galera, para o São Paulo, São Paulo que precisa ganhar esse jogo, custe o que custar, para se afastar de uma vez por todas, lembrando que os adversários aqui de baixo têm duelos difíceis e podem perder os seus jogos, então o São Paulo subiria aí mais três pontos de diferença desses times de baixo. Outros duelos que estão relacionados aos times de baixo ali, Ceará e Corinthians, aqui o Ceará já com 45 pontos, está um pouco acima, depois na 36ª rodada aí, Bahia e Grêmio se enfrentam, um duelo lá embaixo, e Chapecoense e Atlético Goianiense também se enfrentam, e essa rodada aqui, o São Paulo vai enfrentar o Esporte Recife no Morumbi, o jogo no sábado. Essa rodada é de suma importância, galera, o São Paulo vencer esse jogo contra o Esporte Recife, porque aqui pode o São Paulo cravar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 para 2022. Então aqui é de extrema importância o São Paulo vencer esse jogo, lembrando que os adversários aqui que estão embaixo da tabela têm duelos complicadíssimos, o Atlético Goianiense jogando fora de casa contra o Corinthians, que tem tido bons jogos em casa, e a próxima rodada desse, a rodada 35 aqui, a 35ª, Atlético Goianiense enfrenta o Bahia mais um confronto direto. Então estão repletos os confrontos diretos aqui nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo que precisa vencer o Atlético Paranaense e o Esporte Recife aí para ficar 6 pontos acima ali, já subindo um pouquinho. O São Paulo que ocupa a 14ª posição hoje, galera, ainda neste domingo, né, fechando a rodada ainda aí, ocupa a 14ª posição, com 41 pontos, e está a 4 pontos aí acima da zona de rebaixamento. Então o São Paulo que não pode sequer pensar em empate ou em derrota nos próximos dois jogos que são no Morumbi. Depois o São Paulo enfrenta o Grêmio fora, recebe o Juventude e finaliza jogando contra o América Mineiro fora de casa. Então a tabela do São Paulo, complicadíssima, mas dá sim para o tricolor paulista sair dessa situação e já se afastar da zona de rebaixamento. Notícias do São Paulo neste domingo. Sub-20 perde para o Internacional o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, aí, Sub-20. Então o São Paulo que foi até o Internacional, né, foi até o estádio do Inter e jogou lá praticamente ali o Sub-20, né, o primeiro jogo da final e perdeu aí por 2x0. Tá certo, rapaziada? Então agora o São Paulo recebe o Internacional lá em Cotia o jogo de volta. Vamos torcer aí para que o Sub-20 consiga vencer esse jogo e seja aí campeão do Brasileirão aí 2021 da categoria Sub-20. Ingressos já à venda para esporte e São Paulo e esporte, né, já está aí online, você pode entrar no site e já ver as condições aí de compras e também do check-in e toda a parte de documentação, a parte de cartão de vacina e etc. para comprar aí o seu ingresso. São Paulo goleia União Mogi pelo Paulista Feminino Sub-17, certo? O São Paulo que treinou essa semana, né, a notícia aqui, ó, sem jogo, o São Paulo se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense, o Rogério Ceni deverá colocar na frente o Caleri e o Rigoni, lembrando que o Luciano fez a cirurgia, isso se o Caleri não for prejudicado aí pela CBF tomando mais de um jogo, né, pela última expulsão no jogo contra o Flamengo, certo? Então, há alguns indícios aí que pode ser que o Caleri pegue mais de um jogo por conta daquele carrinho no Davi Luiz no último jogo contra o Flamengo. Nós vamos aguardar para saber o que vai acontecer, mas tudo indica que um jogo apenas aí já é o suficiente, né, galera? Não dá para prejudicar, sim, o Tricolor. Essas são as notícias do São Paulo neste domingo. o São Paulo Futebol Clube, rapaziada. Notícias e informações relacionadas ao Tricolor. Outras notícias que surgiram nesta semana, Belmonte disse que em 10 dias aí o Luan estará à disposição do Rogério Senne. Luan que volta de uma lesão, uma avulsão, músculo tendínea que ele teve no adutor da coxa, uma lesão muito grave, já faz aí um tempo que o Luan não joga, certo, o Luan está afastado aí, está se recuperando, já está fazendo os trabalhos de transição para o campo, então deverá estar à disposição do Rogério Senne no jogo de sábado próximo aí contra o Esporte Recife. Tudo indica que ele deverá estar à disposição. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de informações, também falando do Campeonato Brasileiro, a situação do São Paulo na tabela, os jogos que envolvem o Tricolor e os demais times que estão ali que vão ter os confrontos diretos e que também de certa forma, de forma indireta, aí podem interferir na situação do São Paulo. É isso aí, rapaziada. Boa recuperação para o Luciano, eu sei muito bem o que é isso. É uma dor tremenda no punho, no pulso. Infelizmente, aí provavelmente pode ser, eu acredito que o Luciano não venha jogar aí pelo São Paulo até o final do Brasileirão. É, rapaziada, situação difícil. O melhor aí do ataque do São Paulo no momento não poderá jogar nos próximos jogos. Vamos aguardar para ver as notícias e informações relacionadas à cirurgia do Luciano e à recuperação do jogador. Um forte abraço aí, galera, juntos pelo São Paulo. Mais uma vez, o São Paulo é o Clube da Fé, o Morumbi, aonde a moeda cai em pé. Eu fico por aqui. Muito obrigado você inscrito do canal se você gostou. Deixe o seu like e se inscreve se você é novo por aqui. Um forte abraço juntos pelo São Paulo. Valeu!